O FICA, Festival Internacional de Ciência Oeiras 2022, é a segunda edição, veio para ficar e vai continuar. É a grande aposta da Câmara Municipal de Oeiras na comunicação e na divulgação de ciência, na aproximação dos cientistas e das suas instituições à cidadania, à sociedade, ao público e fazer uma grande celebração em torno da ciência para todos. Este festival, naturalmente, que só podia, pensamos nós, acontecer em Oeiras. Oeiras é, como se sabe, um conhecido ecossistema poderosíssimo a nível nacional de investigação científica e de empresas de base científica e tecnológica. Há uma rede de instituições de grande relevância nacional e internacional aqui. Há já alguns anos que estamos a trabalhar colaborativamente e é nesse contexto colaborativo da agenda de Oeiras para o desenvolvimento da ciência que surge este festival, com uma vocação internacional, portanto temos dezenas de parcerias a nível europeu e a nível mundial. Ele surge em parceria com a Sem Ciência, o nosso parceiro, promotor do festival, e surge de facto com esta ideia de comunicar e divulgar a ciência junto de todos, de todas as idades, de todas as origens, de todas as condições. E é isto que este festival se propõe a fazer. Um festival onde também as crianças e os jovens são grandes protagonistas. Eles são visitantes, muito importantes. É bom lembrar que em 2021 tivemos perto de 17 mil visitantes de público escolar, mas eles também são protagonistas, porque no nosso concelho temos, nos nossos agrupamentos de escolas, muitos centros de ciência viva que a Câmara Municipal e as instituições científicas e universidades do concelho também apoiam, fazem um trabalho extraordinário e o FICA é também uma oportunidade desses clubes de ciência participarem, participarem na programação e poderem interagir com outros jovens e com outras crianças mostrando o seu trabalho. E, para concluir, acho que falta anunciar a grande novidade de 2022, que é o primeiro Prémio Internacional de Ciência em Língua Portuguesa. Vamos lançar um prémio com esta edição de 25 mil euros, distribuído por várias categorias. Queremos premiar um comunicador de ciência consagrado, um jovem comunicador de ciência, um projeto de comunicação de ciência, queremos comunicar também uma atividade de comunicação de ciência em contexto escolar e queremos ainda premiar uma obra de comunicação científica, que pode ser uma corta-metragem, uma banda desenhada, um livro, aquilo que for. E essa, julgo eu, será uma novidade importante para estimular a que mais pessoas se envolvam nas dinâmicas de comunicação e divulgação de ciência. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.